Bom, obviamente meu computador travou quando eu tentei renderizar e capturar o vídeo ao mesmo tempo. Eu só aumentei a quantidade de amostras para 128, que é relativamente baixo. E o meu PC já agarrou. O que acontece? Normalmente quando você cria um arquivo novo no Blender, ele coloca como padrão no Cycles 1024 amostras para o render ao vivo e 4096 para o render, quando você aperta F12. Isso é muita coisa. Em cada projeto, existe um certo limite de até onde você precisa de amostras para a imagem ficar boa. Mas não é uma relação linear. De 1 para 2, de 2 para 4, até 64 amostras, melhora muito rápido a imagem. À medida que vai aumentando, a imagem não necessariamente vai aumentando na mesma proporção. Se você tem uma imagem de 1024 amostras e uma de 2048 amostras, a segunda imagem não vai ficar com o dobro da qualidade da primeira. Então tem uma curva aí que você tem que tentar entender até que ponto que vale a pena aumentar a quantidade de amostras, porque a partir dali, o tanto que o render vai aumentar o tempo não vai compensar mais o tanto que a qualidade da imagem final vai melhorar. Eu, pessoalmente, eu costumo chutar valores aí abaixo de mil para ver como é que fica. Se eu quero um render com qualidade muito alta, eu diminuo a resolução. Ou o contrário, você pode fazer um render com resolução bem alta e menos amostras e depois você pode reduzir, talvez. Essa é outra maneira de você diminuir o ruído da imagem sem precisar apelar para o denoise. Então essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é com quatro amostras, eu vou fazer uma com oito agora, só para a gente ver. Ok, 16. Está vendo que vai ficando cada vez mais bem definido, assim? Eu estou com o denoise desligado, tá? Se eu ligasse ele agora, vamos ver. Talvez agora já não ficasse tão borrado, igual lá no começo. Uma amostra. Duas. Está demorando um bocado mais, mas já está bem mais limpinho, tá vendo? O rosto do macaco, por exemplo, estava muito amassado, agora está melhor. Agora está melhor. Vou desligar esse denoise, porque ele é muito pesadão. Só quero ver como é que vai ficar isso no vídeo. Se eu fiquei com três FPS aí, foi por causa disso, tá? Assim, aí ele vai bem mais rápido, tá vendo? Tem também esse noise threshold aqui. Eu vou ligar isso, porque ele ajuda a explicar para o Cycles até que ponto que ele tem que considerar o ruído para poder... antes de parar, né? Por causa do denoise e tal. Mas eu não vou mexer com o denoise agora, não. Então, ó. Trinta e duas amostras. Ele é meio baixo, né? No geral, a imagem já deu uma melhorada. Mas ainda tem pedaços onde dá para ver muito pixel solto, né? Olha a sombra dessa bola vermelha aí. A quantidade de pontinhos, que claramente não era para ser tão vermelho assim, né? Porque nessa área, a luz está atravessando um objeto transparente que tem essa cor. Então, ela está projetando uma sombra, mas ao mesmo tempo nessa sombra também tem uma invasão dessa luz que passou através do objeto vermelho. Então, é um negócio mais pesado para calcular. Eu vou continuar, então, explicando as configurações do Cycles. Eu vou deixar os renders mesmo para vocês testarem aí no computador de vocês. Provavelmente o computador que vocês têm em casa deve ser mais moderno que o meu. Com certeza. Então, eu vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos aumentar talvez. Vou meter 64 amostras no viewport, enquanto eu vou mexendo aqui embaixo. Tá. Então, vamos ver as opções que a gente tem aqui. Em cima está selecionando o Cycles. Eu vou deixar o Feed Reset no suporte mesmo. Device. Se você não tiver uma placa de vídeo bacana no seu PC, ou por algum motivo você quiser testar também, você pode fazer o render do Cycles usando a sua CPU. Tem essa função aí, porque o Eevee não tem essa opção. Ele só funciona usando a placa de vídeo. Não sei se agora eles mudaram nessa última versão, mas da última vez que eu usei o Eevee, ele só renderizava na GPU. Vocês podem ver que no meu PC está bem mais lento usando a CPU. Então, eu vou deixar com a GPU mesmo. Ou seja, ele está usando a minha placa de vídeo para fazer o render ao vivo e não o processador do meu computador. Pensa na placa de vídeo como se fosse outro computador dentro do seu computador, que também tem um processador, também tem memória RAM. Só que esse processador, ele é feito especificamente para instruções de computação gráfica tridimensional. Então, ele é feito para fazer milhões de instruções mais simples. Ele é feito para trabalhar em uma temperatura muito mais alta. É diferente do nosso computador normal. Para isso aqui que a gente está fazendo, normalmente a GPU é mais adequada mesmo. Aqui é a parte das amostras que eu já mostrei. Então, aqui embaixo eu tenho, aqui eu ponho a configuração da interface do Blender, né? E aqui embaixo é a configuração para o meu render definitivo, digamos assim. Aquela janelinha que aparece quando a gente digita F12 no teclado. Os dois têm a opção de denoise. Esse Light's Advanced eu não vou mexer agora, não. Tá? Isso aqui a gente usa para quando tem animação e tal. Depois a gente volta aqui. Então, a parte de amostras, eu acho que é isso aí que vocês precisam saber para começar. Light Paths é um negócio importante. O que que é isso? Quando o renderizador manda aqueles raios de luz imaginários que eu falei mais cedo para a cena, ele sabe, né, dividir esses raios de luz entre tipos diferentes. Então, às vezes é um raio de luz que ele pega só uma imagem que tem um difuse map e volta. Às vezes esse raio de luz vai ter que passar através de uma transparência. Aí o cálculo é diferente. Então, eu posso falar para o Cycles, se eu quiser aumentar a qualidade da minha imagem, ou se eu quiser diminuir o meu tempo de render, eu posso mudar essas configurações. Eu posso falar para o Cycles assim, olha, ao invés de 12, a Bounces é tipo, como é que fala? Quando uma coisa bate e quica na outra. Light Bounces é quando a luz bate nos objetos e volta. No mundo real, por exemplo, aqui agora a luz está vindo da janela aqui da sala da minha casa, está batendo no meu rosto. Mas a luz também está batendo aqui na parede e voltando aqui, olha. Então, isso aqui foi um Light Bounce. No mundo real, a luz fica quicando de um objeto para o outro, até que ela seja totalmente absorvida por eles. Se eu fosse fazer isso no Cycles, como é que ia ser? O render não ia acabar nunca, né? Ele ia ficar calculando essa luz batendo nos objetos para sempre. Então, você especifica para ele quantas vezes você quer que ele calcule. Tá. Então, aqui o total, o padrão do Cycles são 12. Eu vou tentar botar só um para ver o que acontece. Olha só. A minha bola transparente sumiu. Porque agora não tem mais raiz de luz suficientes para calcular a transparência dela. Se eu puser mais um Light Bounce, vai começar a aparecer ali. Com apenas 4, ela está aparecendo melhor, mas ainda está muito fake, né? Eu posso ir para o lado oposto. Eu posso pedir para ele calcular 16 trombadas de luz, ao invés de só 12. Se eu estou fazendo uma cena onde a transparência é muito importante, eu posso aumentar a quantidade de Light Bounce. Ou então, uma cena interna. O pessoal que trabalha com arquitetura usa muito isso. Você aumenta a quantidade de Light Bounce para melhorar, né? A qualidade da sombra, por exemplo. A luz vai ficar mais realista, etc. E aqui embaixo, esse aqui é o valor total. Eu posso mudar individualmente o valor de cada tipo de raio luminoso, né? Eu posso diminuir só o Transmission e aumentar os outros. Um pouco de Transmission, pelo menos. Eu posso ir... E, obviamente, qualquer alteração que você fizer aqui vai alterar o seu tempo de render, né? Ele pode aumentar ou diminuir dependendo da quantidade de... 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 Como chama isso? Quantidade de interações, por exemplo, que cada raio luminoso vai ter dentro da cena, né? Eu vou aumentar o Glossy, por exemplo, para os brilhinhos ficarem mais bem calculados. O volume vai ser quando você tem um tipo específico de material, que é o volume, que é uma espécie de névoa que você coloca, assim, nas cenas. Eu não tô mexendo com isso agora, não. O padrão dele é zero mesmo. Mas se você tiver usando isso na sua cena, você pode aumentar aqui para melhorar a qualidade dele. A transparência também eu posso aumentar para a minha bolinha ficar mais... Realista, né? Aqui no Clamping eu posso cortar um pouco, né, a quantidade de luz direta e indireta que ele vai calcular. E o Caustics é esse tipo de... Esse efeito que dá quando a sombra pega um pouco da cor do objeto. Imagina quando você tá numa piscina, por exemplo, a água tá balançando na superfície. Se você consegue ver a luz passando através das cristas da água e refletindo aqueles brilhos todos. Ou então quando você tem um vidro, né, complexo também. Imagina você ter uma taça de vidro e dentro desse vidro tem um líquido que também é transparente e tem uma cor diferente. E quando a luz passa através daquilo, né, são vários cálculos diferentes que tem que ser feitos aí. É um negócio muito pesado. Então você pode, por exemplo, desligar o Caustics da sua cena. Pra diminuir o tempo de render, por exemplo. Você vai perder realismo nessas áreas. Mas se isso não for muito importante pra sua cena, você pode diminuir o seu tempo de render cortando isso daí. O Cycles também te dá uma opção de calcular esse Fast GI Presumation. GI é Global Illumination. Então aqui ele tenta calcular a iluminação da cena mais rápido do que o normal. Eu não sei se nessa cena específica eu vou fazer muita diferença não, mas pode ser útil também. Mas é isso. Então o Light Path é um negócio muito importante, tá. Quando você estiver fazendo o seu render e você quiser aumentar a qualidade ou então diminuir o tempo dele. Você pode brincar aí com esses valores pra tentar achar um meio termo que te dê uma qualidade boa. Mas que não vai deixar o seu render pesado demais também. Volumes também eu não vou mexer com isso agora. Não tem nenhum volume nessa cena. Esse Cups também tem a ver com simulação de cabelo. Nessa cena não tem isso. O Simplify a gente também não está usando aqui, mas o que ele faz? Se você tiver modificadores de subdivisões que estão deixando os seus objetos com mais faces, no Simplify você consegue cortar isso facilmente. Você consegue falar pra ele, olha, eu quero que você calcule só duas subdivisões no máximo. Aí o seu render vai ficar mais leve, né. Isso vai usar em cenas mais pesadas, cenas de animação que tem muitos personagens, coisas assim. Então não adianta você ficar mexendo no Simplify pra deixar a sua cena mais rápida. Se você não está trabalhando com subdivisão, tá. Não precisa perder tempo com isso. Motion Blur também é outra coisa que só vai funcionar quando você tiver movimento de câmera. Ou tiver objeto se movendo na frente da câmera. No caso dessa minha cena aqui. Então tipo, ah, eu queria botar um efeito de borrado aqui. Não adianta você só ligar o Motion Blur no Cycles. Você tem que ter algum Motion na sua cena acontecendo, senão ele não vai calcular isso. Outra coisa, Motion Blur é muito pesado pra calcular. Muita gente prefere aplicar um Motion Blur meio fake depois na pós-produção do que calcular ele em 3D. Que fica mais realista, né, mas também fica muito pesado. Se você quiser esse tipo de efeito na sua cena, você tem que fazer uma animação mesmo, tá. Se for o caso, se alguém quiser ver como é que isso funciona, eu posso fazer outro vídeo, outro dia. Mas não adianta ligar ele pra dar um efeito no seu render porque não vai funcionar. Tem que ter animação acontecendo. Aqui debaixo do filme, você pode aumentar a exposição, né, como se você estivesse usando um filme digital imaginário. Você pode aumentar a exposição dele ou diminuir, né. Eu não costumo mexer nisso aqui não. Os tipos de filtro pra ele também eu não mexo nisso aqui não. Mas debaixo do filme tem uma opção, o que eu acho importante, que é esse transparente aqui. Se você não ligar isso aqui, o Blender vai deixar o seu fundo cinza. Se você liga esse transparente, aí aonde não tem nada na cena, ele vai deixar realmente transparente. Se você exportar isso como PNG, por exemplo, de fundo transparente, o transparente vai deixar a transparência mesmo. Isso aqui também é muito usado quando você tá com uma iluminação HDRI, que eu vou mostrar em outro vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre iluminação, tá. Se você não sabe o que é HDRI, espero pra ver lá. Mas na hora de usar o HDRI, normalmente o Blender mostra a foto do HDRI no fundo. Se você ligar o transparente aqui no filme, ele não mostra mais. A iluminação continua lá, mas o fundo fica transparente mesmo. Então pode ser bem útil isso aqui. Isso aqui também é bem importante, tá. A performance, basicamente, a gente vai explicar pro nosso computador e pro Blender o que que é pra fazer, né, como que o Cycles vai fazer o render de uma maneira que não derreta o nosso computador e que também não demore demais. Mas basicamente, o mais importante, essa Selection Structure eu não vou mexer porque isso tem a ver com esse formato BVH, que eu nunca nem mexi com isso, então pode ignorar. A Persistent Data é um jeito de você economizar tempo também. Similar ao que o YV faz, tá. Mas eu não vou mexer com isso agora também não. Eu, geralmente, deixo ele desligado. E o Viewport também não precisa mexer com isso agora. O que eu quero focar aqui na performance é o Threads e o Memory. O que que é Threads? Quando você tá renderizando usando o seu CPU, você pode pedir pro Cycles usar, por exemplo, vamos supor que eu tenho um computador com oito cores. Eu posso mandar ele renderizar usando só seis. E aí sobram dois cores no meu computador pra eu fazer outra coisa. Eu vou deixar renderizando aqui. Enquanto isso eu vou ler meu e-mail. Deixa dois cores livres e deixa o Cycles renderizando só em seis deles, por exemplo. Quando tiver pronto, você vai ver se ficou bom. Mas é um jeito de você não deixar seu computador totalmente ocupado, né. Por exemplo, se você estiver gravando um vídeo com o Cycles ligado, você pode pedir pra ele não usar todos os... Todas as Threads do seu processador ao mesmo tempo, né. Geralmente o Blender detecta isso automático, mas isso quer dizer que ele vai tentar usar tudo, né. No meu PC, por exemplo, tem quatro Threads. Eu posso pedir pra ele usar só três, por exemplo. No caso não vai fazer muita diferença porque eu estou usando o render na GPU. Mas se você está usando o render na CPU, tem essa opção aí. Hoje em dia também... Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui no Preferences... Se você ver aqui no System... Tá, aqui em cima... Tá, aqui em cima... É... Ah, não... O... O... O ABS não vai pegar isso porque não é uma janela separada. É... Tem um lugar onde você especifica pro Blender que você quer usar a sua GPU. Hoje em dia você pode ligar tanto a GPU quanto a CPU. Então, o Cycles consegue renderizar usando as duas cores ao mesmo tempo. Então, isso vai travar mais ainda o seu computador, mas também vai dar um render mais rápido. É... Então, na minha memória, tem uma opção também no Cycles, que é esse Tiling. Basicamente é o seguinte. Quando eu estou fazendo o meu render atualmente... Deixa eu tentar aqui... É... O... Tá renderizando? É... O Cycles vai tentar renderizar a tela toda de uma vez. Né? Cada... Cada amostra que ele calcula, ele calcula todos os pixels juntos num retângulo só. Travo não, por favor. Sai. Peraí que tá quase. Rezando pra não travar tudo. Será que eu salvei a minha cena? Boa pergunta. Bom, enquanto ele destrava aí... É... Ah, consegui. Ah... Usando esse Tiling, que por padrão já vem ligado, eu acho. Ele vai dividir a imagem em quadrados com esse tamanho de lado. Como a minha imagem é 1920x1080, 2048 não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu poderia criar, por exemplo, 32 só. Deixa eu diminuir aqui a quantidade também da minha imagem também. Tá. Então agora, quando o Cycles começar a renderizar, ele vai dividir a minha imagem em quadradinhos de 32x32. E ele vai fazer o render completo daquele quadradinho. Tá vendo? Eu pedi em 1024 amostras. Ele tá renderizando o quadradinho inteiro, depois ele passa pro próximo, depois ele passa pro próximo. Isso pode ser um jeito de deixar o render mais leve. Por exemplo, poxa, meu computador tá... Toda vez que eu vou renderizar, tá travando. A cena tá muito pesada pra minha placa de vídeo. Tá agarrando toda hora. É... Se você manda o render cortar a imagem em pedaços menores, Pode até demorar mais, dependendo do caso. Ali atualmente ele tá falando... Ok. 25 minutos pra terminar. Isso porque eu pedi pra ele renderizar um quarto da resolução só. Ah, mas por exemplo, eu tô falando que no ABS não tá travando igual tava antes. Então, se... Tiver travando a garra no seu computador, você pode pedir pra ele renderizar pedacinhos menores. Dependendo de como que é o seu render, né? Às vezes só com isso você já pode ver. Tipo assim, olha, esse pedaço que tá esquisito. Você já cancela antes. Porque cada pedaço desse já tá com todas as amostras. 2024, no caso. Se aqui já tivesse ruim, se o meu render já tivesse um problema nessa fase, Eu já poderia cancelar logo. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui que aquela sombra com caustics do nosso dado de RPG, Ela tá com bastante ruído ainda. Então, talvez, aqui eu já cancelaria e poderia começar de novo, né? Se for o caso. Ou mexer na cena pra melhorar isso daí. Tá. Tecnicamente, se você... Seria bom você renderizar um frame da sua cena. Pode ser com menos amostras. Não precisa ser com tudo, né? Bota aí 128 amostras. E tenta renderizar com quadrados de vários tamanhos. 32, 64, 128, até 2048. E vê em qual deles que o render ficou mais baixo. Porque, de novo, não é uma relação linear. Tem uma curva aí. No meio do caminho, vai ter um número que vai te dar o resultado mais rápido. Com a mesma qualidade dos outros. Tá. Recentemente, eu fiz um teste lá na UFMG. O melhor resultado que tava dando era 512. Eu comecei a fazer o render lá agora, sempre com 512. Mas isso depende do seu computador, depende da sua cena. É bom você testar quando é uma cena mais pesada também, que vai demorar muito e tal. Ou é uma animação, né? Que tem muitos frames pra renderizar. Vale a pena fazer um teste com um frame só, com menos amostras. Mas você faz com vários tiles sizes diferentes. Até você descobrir qual que tá te dando o... O render mais rápido, né? A qualidade não vai mudar. A única coisa que muda é o tempo mesmo. Antigamente, o Blender tinha um negócio que calculava isso automaticamente. Só que, com algumas atualizações do Cycles, eles tiraram isso. Eu não sei muito bem por que, não. Lá na UFMG, a gente tem usado muito isso. Porque lá a gente tem feito o render pela CPU, né? Porque os PCs são mais antigos. A placa de vídeo deles não é focada muito em 3D. Então, na CPU, acaba valendo mais a pena. Então, não sei se é uma opção que já tá depreciada aí, mas pode ser útil pra... Principalmente pra quem tem PCs mais antigos e tal. O que mais? Então, performance. Bake também, eu não vou mexer com isso agora. Isso aqui tem a ver com criar... Certo de tipos de materiais. Isso aqui também parece um pouco o que o Eevee faz. Eu vou falar disso lá no Eevee, tá? Não vou mexer com isso aqui no Cycles, não. Mas você também pode usar isso pra criar Normal Maps. Se você quiser fazer o Normal Maps personalizado, você pode usar o Bake. Grease Pencil, se você estiver usando o Grease Pencil, Se você quiser renderizar ele, tem uma opção aqui. O Freestyle é um... É um jeito de renderizar diferente aí. Que é um negócio meio parecido com... Como se fosse um Tune Shader, assim. Acho que não vai dar tempo de mostrar aqui, não. Também não vou mexer com isso agora, não. Mas isso aqui você pode usar uns nodes pra deixar ele mais complexo. Tem gente que faz, tipo, ah, eu tenho um modelo 3D, Mas eu quero fazer um render imitando como se fosse desenhado à mão. Como se fosse desenhado, igual a planta de arquitetura. Porque o pessoal usa o Freestyle pra isso. Não vou mexer com isso agora, não. E, finalmente, no gerenciamento de cor. Isso aqui, antigamente, dava muito problema. Hoje em dia, o Blender já vem com isso aqui tudo pronto. Tá? Display Device. Normalmente, a gente vai usar esse RGB mesmo. O View Transform. Antigamente, não tinha essa opção do Filmic. Aí, depois, criaram o Edge On. E, hoje em dia, isso é o padrão do Blender. É... Ele dá uma resposta de cor mais realista, tá? Em algumas situações, você pode querer usar o Roll. Se você quiser fazer um filme de ficção científica, que tem uma visão... O alienígena tem uma visão de calor, ou sei lá o quê. Pode usar o False Color. Ah, vou deixar no filme aqui mesmo. E no look, ele já tem algumas opções aqui, ó. Pra você mexer no contraste da imagem, por exemplo. Às vezes, você meio que já terminou tudo, mas você só queria que o contraste tivesse um pouquinho maior. Você pode usar esses looks aqui do Color Management, tá? Vou botar Medium High Contrast. Pode mexer nessa posição da imagem. Tá? É um jeito muito rápido de deixá-la mais escura, mais clara, mas de um jeito que fica bonitinho. Não é a mesma coisa que você usar Brightness, sabe? E o Gamma também. É um jeito diferente de escurecer com a área e a imagem. Às vezes, tá dando uma diferença muito grande entre o seu monitor e o outro monitor que você tá usando. Ou um projetor, né? Você tá renderizando um filme, vai passar no projetor, tá dando uma diferença muito grande. Você pode usar o Gamma pra corrigir isso. Tá. E no finalzinho tem esse Use Curves aqui. Você pode... É a mesma coisa que aquele Layer de Curves que tem no Photoshop. Você pode... Mexer no contraste de cada canal RGB da imagem individualmente. Usando essas curvinhas aqui. Ui... Não vou mexer com isso agora também. Bom, é isso. Então, uma coisa importante também dos renderizadores que é o seguinte. Quando você cria os materiais para o seu objeto, cada render engine vai pedir um material de um formato certo, específico. Então, por exemplo, você criou sua cena toda no Blender usando os nodes dos Cycles. Se você tentar mandar sua cena para o Renderman, não vai funcionar. Ou para os Lux Render, sabe? Ou para o Power Viewer, sei lá. Você tem que criar materiais específicos para cada render engine dessas. Então, esses materiais que a gente usa aqui no Blender usando esses nodes, eles são fitos para o Cycles e para o Eevee. Se você for usar um renderizador diferente, você vai ter que criar materiais específicos para eles, tá? Conceitualmente, são os mesmos parâmetros, mas os materiais são específicos, tá? No Blender, geralmente, você tem essa vantagem. O material que você cria para o Cycles, ele funciona no Eevee e vice-versa. Só que no Eevee, a gente tem que criar algumas coisas a mais. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Para você poder usar o Cycles aí na sua casa ou lá na UFMG, esses são os parâmetros básicos que eu queria mostrar hoje. Vai ter aí mais alguns outros truques, trambiques, etc., que talvez você precise mexer. Mas isso aqui já é o suficiente para você conseguir fazer o seu render, tá bem? Boa sorte. E em caso de dúvida, é só me mandar um e-mail, WhatsApp, etc., então me procurar lá na escola mesmo. Ok? Boa sorte aí. Até mais. E aí E aí Obrigado.